Linda noite pra um passeio. Tentou sujeira, tá? Sua roupa. Dê pra mim. Agora. Sou amigo de Sarah Connor. Me disseram que ela está aqui. Posso vê-la, por favor? Não. Onde ela está? Eu volto depois. Noite legal pra um passeio. Tudo sujo. Certo. Quero suas roupas. Eu quero elas. Agora. Minha missão é proteger você. Você mandou. 35 anos no futuro, você me reprogramou pra ser seu protetor aqui. Nesta época. Vista, baby. Hasta la vista, baby. Noite legal pra um passeio. Nada limpo, certo? Quero suas roupas. Quero elas. Agora. Minha missão é protegê-lo. Você mandou. Com 45 anos, você me programou pra protegê-lo aqui. Nessa época. Fica frio. Otário. Sem problema. É só nós ou vamos ter companhia? Sim. O que estamos comemorando? Sem nada pra fazer. Nada sobre o que conversar, a não ser colheitas e o tempo. Isso não vai durar pra sempre. Claro que vai. Por Deus, Emir, tudo o que temos, tenha paciência. Fiz o melhor que pude. Somos só nós dois ou vamos ter companhia? E vamos comemorar o que? Ninguém que não fale de outra coisa, além de colheita e tempo. Isso não vai durar pra sempre. Uma ova que não. Pelo amor de Deus, Emir, isso já acabou. Vê se esquece isso. Eu fiz o melhor que... Vai ser só nós ou vamos convidar mais alguém? E... O que estamos comemorando? Entrado alguém com quem posso conversar sobre alguma coisa, além de colheitas e tempo. Isso não vai ser para sempre. Duvido que não. Pelo amor de Deus, isso já passou? Esquece. Eu fiz o melhor. O que você quer? Ainda bem que você parou pra pensar nisso. Johnny vai ganhar um e todo garoto que eu conheço também vai. Quem não ganhar vai ser um verdadeiro fracassado. Bom, eu garanto que não vai ser você. Obrigado, pai. Eu te amo. Eu também te amo, Diego. Eu te adoro. Olha, eu não me importo com esses títulos. Mas se eu ganhar esse, vou ter dinheiro suficiente para pagar tudo o que eu devo ao Thor. Foi ele que me trouxe da Áustria. Conseguiu minha licença para trabalhar. Me ajudou com o visto. Essas coisas. Eu não me importo com os títulos. Mas ganhando esse, vou ter dinheiro bastante para pagar o Thor e tudo o que devo a ele. Foi ele que me trouxe da Áustria pra cá. Ele arranjou a minha licença. Me ajudou com o visto. Essas coisas. Dá licença, moço. Eu sou simpático estranho. Não, esse é o meu nome. Parece que tem um telegrama aí pra mim. Poxa, você fala... Gozado. Pra você isso é fácil dizer. Mas e o meu telegrama? Ah, sim, sim, sim. Meu nível de gonadotropina está baixo. Não para nada no meu estômago. Matinal, vai passar como bolachas. Meus mamilos são muito sensíveis. O quê? Meus mamilos, eles estão formigando. O que ele está bebendo? Jaguar, Master e o cristal. Ótimo. Segurança? Não, mas a gente tem um probleminha. Divirta-se. É, não foi o seu dia. É a única saída daqui. Qualquer um que consiga chegar ao topo está livre. Quem é o próximo? Qual o seu tamanho? Quase 50, grande e alto? Não, eu uso um tamanho menor. Assim pareço mais magro. Estou quase esgotado. Preciso dos diamantes no meu esconderijo. Te ajudarei a pegar suas pedras.